Portal das periferias do Brasil, Messejana, Ceará, Conjunto, São Miguel, CV, Comando Vermelho, fui dar um bote na mangueira que a neutra não tem bandeira de facção, escute os áudios. Ei, ei, Lourinho, pega a visão, boito, ó, irmão Gaiato, pega a visão, quem foi que morreu lá, quem foi, mano? Eita, peraí, atuando o pino aqui, já, boito, pega a visão, quem foi que nos matou? Aí, matou, matou, ei, mataram gente, viu? Ó a gritaria, ó, ó aí, a bala, eita, compadre, a gritaria do caralho, a vida das mangueiras. Ela vai ter tomado pão bom esse dia de São Miguel, viu, compadre, vou lá dormir.